Música Chega numa festa antes de alguém chegar E só vai embora quando tudo terminar Bebe, fuma, canta e dança sem parar A galera toda lhe conhece, é muito popular Ela é do funk, ela é do pop, é do axé, é do forró, é do bainho, ela é do hip-rock Ela é do samba, ela é do rock Ela é do reggae, do swing, ela é do sol, ela é do samba-rock Ela é do funk, ela é do pop, é do axé, é do forró, é do bainho, ela é do hip-rock Ela é do samba, ela é do rock Ela é do reggae, do swing, ela é do sol, ela é do samba-rock De roupinha coladinha é muito sensual Nela tudo é perfeito, é tudo original Juro que até pensei em me aproximar Mas é do county, ela é do samba-rock, é do rock, ela é do ещё não final Ela é do funk, ela é do rock, é do八é, é do foró, é do bainho, ela é do hip-rock Ela é do samba Ela é do rock Ela é do hack, do swing Ela é do sol Ela é do samba Rock Ela é do punk Ela é do pop É do axé É do forró É do bainão Ela é do hip hop Ela é do samba Ela é do rock Ela é do hack, do swing Ela é do som, ela é do santa rock Ela é popular, ela é popular Ela é popular, ela é muito popular Ela é popular, ela é popular Ela é popular, ela é muito popular Ela é popular, ela é popular Ela é popular Ela é popular Ela é muito